Bom, então até agora a gente falou de neurônio sem falar como é que a gente aprende os pesos do neurônio. Tá na hora da gente aprender alguma coisa, quer dizer, aprender os pesos dos neurônios. Muito bem. Suponha que você tem um problema que é o seguinte, você quer adivinhar, você quer aprender, você quer ser capaz de adivinhar o tempo de vida das pessoas que fumam. Então você tem variáveis que é fumante ou não é fumante. Ou melhor ainda, quantos massos você fuma por dia? É uma variável de entrada, é um dos inputs. E você quer adivinhar quanto tempo o cara vai viver, você quer fazer um modelo desse tipo. Só que assim, você fazer um modelo simplista de tempo que o cara vai viver em função somente dos massos de cigarro que ele fuma, você viu que eu tentei pegar alguma coisa em saúde, hein? Não quero ver ninguém reclamando depois que não tem exemplos em saúde. Enfim, é muito pouco, é muito simples. Provavelmente você não vai capturar tudo. Existem outros fatores que encurtam a vida das pessoas, que não é só se o cara fuma ou não. Então você tem que levar outras variáveis, outros inputs em consideração também. Para o seu neurônio ser bom para adivinhar quanto tempo o cara vai viver, tem que levar outras coisas em consideração também. Ou por exemplo, sei lá, alguma variável socioeconômica. Faz sentido, se o cara tem acesso à educação, ele sem ter dinheiro, provavelmente, em princípio ele vai viver mais. Não é necessariamente, mas em princípio a vida é mais fácil, blá blá blá. E pode ter outras variáveis de interesse de input. Estou citando só duas. Vamos supor que você tem três variáveis de interesse, tá bom? Três. Para não ficar um negócio muito grande, ele vai ser igual a três. Então você tem x0, que é o nosso default, que é sempre igual a um. x1, x2, x3, tá bom? Três variáveis. Uma delas é quantos maços o cara fuma por dia, e as outras duas são duas que você acha que tem a ver com a expectativa de vida do cara. Vocês são um exemplo, tá? São três inputs. Um de interesse e mais duas co-variáveis. Tudo bem? E o nosso neurônio quer adivinhar o quê? O y de saída é quanto tempo o cara vive. Tudo bem? É claro que agora a gente vai precisar treinar nosso neurônio com dados de verdade. Tem que treinar ele com... Você vai ter que ter um conjunto de treinamento onde você tem quantos maços o cara fuma, você tem as outras variáveis e tem quanto tempo ele viveu. E com base nesse conjunto de treinamento, você vai treinar o neurônio pra daqui pra frente chegar uma pessoa, você dá os inputs dela e descobre quanto tempo ela vai viver. Tudo bem? Faz sentido? É isso que o nosso neurônio tem que fazer. Bom, então tá. Nossos inputs são esses. A gente vai enviar esses inputs para o integrador. Tem os seus pesos W0, W1, W2 e W3. Ele devolve isso para uma função de transferência e finalmente a variável y. Essa função de transferência que eu quero fazer hoje é a função de transferência mais simples do mundo. É simplesmente a identidade. O que quer dizer isso? Função f de z igual a z. Ela simplesmente pega o z que saiu daqui e devolve como sendo y. Ela basicamente não faz nada. Ela passa pra frente do jeito que saiu daqui. Ou seja, isso aqui já é y direto. É como se tivesse um bypass daqui pra cá. Tudo bem? É uma função de transferência simples, que simplesmente não faz nada. Identidade. Mas eu vou deixar assim com ela aqui pra ficar no nosso framework tradicional de funções de transferência. Muito bem. E ao mesmo tempo, se y é z direto e z já é o resultado da integração aqui, isso daqui é nada mais nada menos do que a nossa somatória de i, indo desde 0 até n, de i, w, i, x, i. O nosso n, no caso, vale 3. Eu queria, pra simplificar a minha anotação, escrever essa somatória de uma forma matricial pra ficar genérico, uma forma matricial não, uma forma vetorial pra ficar genérico, e não importar se é 3, 20, 10, 401, mas ficar sempre, fazer a dependência de n desaparecer explicitamente e ficar implícito. Um jeito de fazer isso é escrever assim, ó, vetor w transposto vezes x vetor. Por quê? Se você tem essa multiplicação de matrizes aqui, se o nosso w é assim, w1, 0, w1, w2, w3, o w, isso aqui é w vetor, o w vetor transposto é um vetor coluna, certo? É um vetor assim, w1, é w0, w1, w2, w3. Isso aqui é uma entidade que tem 4 linhas por uma coluna. Quando eu multiplicar por uma outra entidade que é x vetor, x vetor é esse aqui, que é x0, x1, x2, x3. Quando eu multiplicar por uma entidade que é x0 até x3, que tem 4, tem uma linha por 4 colunas, isso aqui vai dar certinho as dimensões. Ops, não, tá errado. Não é isso não. A gente quer que o resultado final seja 1 por 1, então é o contrário. A gente quer um metinho. Vocês perceberam que eu fiz errado aqui? Essas dimensões estão dando certo, mas essas daqui não. Não é assim que faz a multiplicação. É o contrário. O contrário, não. X que tem que ser desse jeito, assim. x0 até x3. E w transposta que é desse jeito aqui. w0 até w3. De modo que esse cara tenha uma linha, quatro colunas. Esse cara aqui tem quatro linhas, uma coluna. Quando eu fizer w transposto, vetorzinho aqui, w transposto vezes x, vai dar alguma coisa que tem 1 por 4, 4 por 1. As duas dimensões aqui batem, gerando um resultado 1 por 1, que é um número. Tudo bem? Lembrou de algebra linear? Isso aqui é só para ficar uma anotação mais simples e enxuta. Então, o nosso vetor x é um vetor coluna e o nosso w também. Portanto, o w transposto fica desse jeito em termos de linha. Tudo bem? Passo em frente? Bom, isso foi só para simplificar nossa anotação. Então, o meu neurônio fica desse jeito aqui. A função de transferência f de z é simplesmente igual a z e que já é o y direto. A função de transferência cospe o y e como eu estou definindo ela como z, é uma função de transferência identidade. Essa identidade fica logo de cara. e o z veio de w transposto x vetor. Tudo bem? Faz sentido? Bom, tá. Agora, o que eu quero fazer aqui? Nós queremos achar o... Eu vou chamar de peso estrelinha. O ômega estrelinha é o peso especial depois do aprendizado. É o peso que você... São os pesos que você obtém depois que você aprende. E como é que nós vamos aprender aqui? O ideal é você fazer o seguinte. Você vai ter um conjunto de treinamento. Você vai ter ys. Você vai ter y1, y2 do paciente 1, paciente 2, paciente 3, até o ym. Vamos supor que você tenha n pacientes. Tudo bem? Faz sentido? Você tem m pacientes. Eu vou chamar esse conjunto inteiro aqui de y vetor, que vai desde o 1 até o m. Que são os resultados finais. No caso do exemplo do tabagismo, é o tempo de vida das pessoas. Dos m... Dos m pessoas que são o nosso conjunto de treinamento. E um jeito de você treinar bem o seu neurônio é falar assim pra ele, ó. Vamos medir a distância entre os verdadeiros dados, entre os dados de treinamento e a saída sua. F de x vetor, w vetor. É uma função. Vamos medir a distância entre o dado real e o dado que você acha que tinha que ser. E vamos procurar qual é o w que faz com que essa distância seja a menor possível. Tudo bem? Qual é o w que faz a distância ficar a menor possível? Então, de novo. Meu w estrela, ele é o argumento w de alguma coisa que minimiza a distância entre o meu conjunto de dados de treinamento e a minha função com os inputs de treinamento e os pesos. Se eu escolher... O meu w estrela é justamente o cara que quando eu coloco aqui essa distância fica a mínima possível. Tudo bem? E aí tem que definir o que é essa distância. Um jeito interessante de medir essa distância seria defini-la como sendo essa distância é uma função de x e w. Porque... Ah, desculpa. Uma função de x, w, está faltando y também. E y. Que é o conjunto de treinamento. Os resultados finais. Um jeito interessante de medir essa distância é falar assim. Eu vou pegar a diferença entre cada um dos pontos cada um dos pontinhos cada um dos meus pontinhos do treinamento vou medir a diferença até a função de cada um das variáveis das funções dos inputs de cada um desses caras só que eu vou fazer isso ao quadrado. Por quê? Porque aí não interessa quem foi maior que quem só importa a distância mesmo entre eles não importa se esse foi maior que esse ou esse foi maior que esse porque o quadrado some com o sinal negativo e você penaliza as distâncias quadraticamente à medida que elas vão ficando cada vez maiores. Quer dizer quando a distância é grande quando esse está longe quando o previsto está muito longe do real o peso ao quadrado faz isso custar mais caro do que quando a distância está pertinho. Ou seja quanto mais longe isso vai ficando mais caro vai ficando porque o quadrado faz com que essa diferença seja amplificada. Tudo bem? Faz sentido? É que nem uma vai fazendo assim vai ficando cada vez mais caro o negócio vai crescendo muito rápido. Tá? Então essa vai ser a nossa distância. Só que eu vou somar todas as distâncias. Quer dizer vou somar todos os erros entre todos os erros quadráticos entre o previsto e o que foi realmente visto. Então a soma de todos os termos quadrados desde o primeiro cara até o emésimo a gente tinha a gente tinha m pacientezinhos a gente tinha m exemplos a soma de todos esses erros ao quadrado que é para os que errarem mais pesarem mais ainda do que os que errarem menos a soma de tudo isso ao quadrado vai ser a minha distância. E aí eu vou procurar qual é o W que eu tenho que colocar nesse modelo que faz com que essa distância seja a mínima possível. quando o neurônio fizer isso ele vai ter aprendido o melhor W possível segundo esse critério. Tudo bem? Ele vai ter que ter aprendido o melhor o W que faz isso o W que o W estrela que eu chamo o W estrela que faz com que essa que faz com que essa distância seja a mínima é o nosso W aprendido. E a partir quando a gente achar esses W a gente vai usar eles para prever novos pacientes. Para prever o tempo de vida de novos pacientes. Tudo bem? nesse sentido? Bom tá e como é que faz isso? Bom não sei se vocês lembram de cálculo 2 isso mas ou cálculo 2 ou cálculo 3 você lembra que quando você quer achar o máximo de uma função você deriva igual a 0? Lembra dessa história? No ponto máximo de uma função a derivada é 0 ou no ponto mínimo da função a derivada também é 0 lembra dessa história? Nós vamos usar a mesma coisa só que nós vamos usar agora com mais de uma dimensão. Nosso exemplo a gente tinha 3 dimensões mas podia ser n dimensões e n dimensões é como se fosse uma coisa assim vou botar só duas dimensões imagina uma função aqui uma montanhinha vamos fazer de outra cor para ficar didático imagina uma montanhinha aqui um negócio aqui embaixo que faz uma montanhinha tá bom? Neste ponto aqui não só a derivada é 0 mas como a derivada em todas as direções é 0 é como se você pusesse uma mesinha aqui em cima do mesmo jeito que você tentava equilibrar uma mesinha aqui aqui é a mesma coisa você põe uma mesinha aqui em cima esse ponto de máximo é onde existe essa mesinha totalmente horizontal matematicamente isso quer dizer o que? que o gradiente desta função aqui é igual a 0 o ponto tal que o gradiente é igual a 0 aliás é 0 vetor aqui porque é 0 para todas as direções não é 0 só um valor 0 o gradiente o ponto o ponto W vetor estrela é justamente o ponto onde o gradiente nas três direções é igual a 0 nas três direções no caso nosso são 4 porque tem W0 W1 W2 W3 W4 tudo bem? lembrou disso? vocês viram isso em cálculo? bom então é essa estratégia que eu vou usar para achar qual é o melhor W possível o nosso W estrela muito bem tá e o que quer dizer esse monstrinho aqui isso aqui é o nabla o que quer dizer o gradiente de D é nada mais é igual a 0 vetor nada mais é que a derivada de D em relação a cada um dos parâmetros igual a 0 todos ao mesmo tempo então quantos parâmetros a gente tem? o nosso vetor W ele tem quatro entradas W0 W1 W2 W3 então eu tenho que derivar D em relação a W0 e igualar a 0 derivar a distância derivar a distância em relação a W1 igual a 0 derivar a distância em relação a W2 igual a 0 e derivar a distância em relação a W3 igual a 0 o ponto W que obedece as quatro equações ao mesmo tempo é o ponto tal que a distância é mínima tudo bem? lembra disso? é isso que a gente tem que fazer para achar o W o melhor W possível do universo bom então vamos começar com esse daqui vamos começar vamos fazer um de cada vez vamos começar com derivada parcial de D em relação a W0 por que eu estou derivando em relação a W0? porque para você achar o parâmetro a variável na qual nós estamos querendo achar o máximo é a variável que vai ser derivada quando você fazia quando você fazia em cálculo aquele negócio de você tinha queria achar o máximo e aqui era X você derivava em relação a X não é isso? lembra disso? você tinha um F de X aqui derivava em relação a X igualava a 0 é a mesma coisa só que nesse caso aqui o que a gente quer maximizar é o W então tem que derivar em relação a W vou apagar isso aqui para não confundir depois muito bem e aí eu quero achar qual é o ponto onde isso é 0 mas primeiro a gente tem que achar qual é a derivada e o que é isso aqui? vamos lá derivada vamos escrever a função a função D nada mais é do que a soma de J indo desde I até M de YJ que são os valores os valores os valores observados do tempo de vida de cada paciente lá menos o valor da função F de Z mas o F de Z a gente já viu que ele é igual a Z certo? eu disse que a função de transferência é a função de transferência identidade então F de Z é igual a Z então eu posso apagar isso aqui e colocar Z direto mas o que é Z? Z não era uma variável auxiliar que a gente nunca mais ia usar que na verdade significava o integrador cadê? esse aqui não é o Z? não é o Z esse aqui não é o Z? então basicamente Z é isso já é a soma então eu já vou colocar aqui direto não vou mais usar esse Z como auxiliar não vou sumir com o Z e já colocar o meu vetor W transposto para bater certinho as dimensões com o X e esse X aqui são os inputs que fizeram esse tempo de vida aqui do senhor J nós estamos parados nós estamos fixos no senhor J aqui então são os X vetores o X X0 X0 é sempre 1 mas o X1 X2 X3 da variável fuma quantos maços e qual é o nível socioeconômico e sei lá mais o que você quis colocar para modelar esse é o vetor que tem essas variáveis do senhorzinho J isso tudo elevado ao quadrado é isso que a gente tem que derivar bom não sei se vocês lembram mas a derivada ela é ela é linear então você pode trocar a soma com a a soma das derivadas é a derivada das somas lembra disso? então eu posso simplesmente colocar a somatória para fora a derivada da soma é a soma das derivadas então eu vou botar a somatória para fora para facilitar a minha vida então J está indo desde o senhor e desde o primeiro carinha até o M já derivada em relação a W0 de que? de YI menos de novo aqui posso parar de escrever esse setinho em cima? fica subentendido que é vetor? não precisa mais ficar toda hora fazendo é o W vetor e o X também posso tirar a setinha em cima? o X aqui esse X aqui não é um número é o vetor de quatro componentes sendo que a primeira é sempre U que a gente já definiu ao quadrado muito bem e como é que eu vou derivar esse negócio? eu vou expandir aqui só eu vou parar esse pedaço e separar esse pequeno aqui num canto eu vou separar esse num canto vamos olhar só para esse por enquanto vamos olhar só para esse derivada do monstro em relação a W0 de Y0 menos e agora eu vou expandir esse negócio para não ficar tão abstrato o que quer dizer isso aqui? é o W0 no caso nosso específico que vai até 3 porque por enquanto aqui não tinha não estava falando quantas dimensões tinha certo? era genérico mas a gente sabe no nosso exemplo que é igual a 3 as dimensões então eu vou botar até 3 então W0 menos vezes 1 menos W1 X1 do senhorzinho J menos W2 X2 do senhorzinho J menos W3 X3 do senhorzinho J acabou né? esse é o nosso exemplo específico tudo isso elevado ao quadrado muito bem agora se você pensar bem aqui ó essa derivada é em relação a W0 então todos esses pedaços aqui para W0 eles são apenas constantes certo? em relação a W0 eles são constantes não dependem de W0 então eu vou colocar eles todos juntos aqui pra frente vou fazer derivada em relação a W0 de vou botar todo mundo que não tem a ver com o W0 eu vou colocar juntinho W1 X1 J menos W2 X2 J menos W3 X3 J tudo isso vai ficar num cantinho menos agora sim o que tem a ver 1 vezes W0 ao quadrado posso pra facilitar a vida vou chamar todo esse monstrinho aqui de A por quê? porque ele não para a derivada ele é uma constante ele não depende de W0 então eu vou chamar de A só pra facilitar a anotação aqui só pra não ter que ficar escrevendo isso toda hora então o que eu tô derivando em relação a W0 é A menos W0 elevado ao quadrado certo? e como é que deriva essa coisa aqui em relação a W0? vocês lembram disso? lembra da regra da cadeia? como é que era mesmo a regra da cadeia? você tinha se você tiver uma derivada em relação a um XI derivado em relação a W0 se isso aqui for vamos chamar vamos chamar esse pedaço aqui vamos chamar esse monstrinho aqui de XI A menos W0 é o nosso XI então essa derivada aqui é como se fosse XI quadrado certo? esse monstrinho aqui é esse só que isso é igual a DXI quadrado derivado em XI vezes DXI sobre D o ômega 0 é o ômega 0 lembra disso? regra da cadeia e isso a gente sabe fazer então vamos mais espaço e isso a gente sabe fazer esse é fácil né? como é que deriva o negócio ao quadrado? cai o 2 lembra disso? fica 2 vezes 2 vezes XI seja lá o que for XI mas como o XI é esse negócio aqui em cima eu posso até apagar isso e já escrever ele aqui 2 vezes A menos W0 vezes agora essa parte aqui que é a derivada disto aqui em relação a W0 qual é a derivada disto aqui em relação a W0? menos 1 muito bem menos 1 cai o 1 lembra? e aí 1 menos 1 0 ótimo então esse monstrinho no final nada mais é que 2 você entendeu agora porque que eu chamei de A? pra não ter que ficar escrevendo esse monstro aqui é 2 A menos W0 menos pronto tá então 1 já foi mas peraí isso aqui era a soma né? porque eu só tava falando eu só tava falando de um dos pedacinhos a derivada de D em relação a W0 é a soma de todos esses pedacinhos então deixa eu voltar lá voltando pra nossa derivada original que a gente queria a gente queria derivar a distância em relação a W0 e isso era a soma de J indo desde 1 até M que são todos os exemplos que a gente tem e o que que tem aqui dentro? esse negócio aqui menos 2 só que agora eu vou expandir eu vou trazer o A de volta pra saber do que que se trata esse vou botar aqui vou trazer o A de volta que é Y J nós estamos somando em J estamos somando em J aqui, tá vendo? então eu vou trazer de volta o que a gente tinha antes Y J menos agora eu vou colocar o vou colocar o W0 no lugar dele W0 e aí eu vou estou colocando aqui não tem W nenhum depois o W0 depois o que tem W1 depois o que tem W2 assim sensivelmente até vai ficar todos os Ws em ordem que são as nossas variáveis de interesse aqui, tá? muito bem vou colocar esse W ali cadê o resto do A menos X1JW1 menos X2JW2 menos X3JW3 acabou, né? essa é a nossa essa é a nossa derivadazinha eu posso ir além e colocar escrever isso da forma como eu estou somando esses termos e esses termos estão em J eu posso somar eles você lembra? a soma dos a ordem dos tratores não altera o viaduto lembra disso? a ordem dos fatores não altera a soma então eu posso jogar essa soma pra dentro e colocar bem separadinho que o primeiro que não tem W nenhum fica menos 2 somatória de J indo desde 1 até M de YJ agora menos com menos mais somatória de J indo desde 1 até M de uma coisa que não tem J é a mesma coisa que W0 mais W0 mais W0 mais W0 M vezes, certo? então fica e o menos com menos dá mais M vezes W0 menos com menos mais vou até botar bom vou deixar separado assim esse daqui é a somatória de J indo desde 1 até M de 2 o menos já foi cancelado com esse daqui 2X 1J que é o índice que está somando vezes aliás eu vou fazer o seguinte vou colocar em evidência isso aqui porque como esses termos W1 são iguais sempre posso colocar em evidência lembra disso? colocar em evidência uma coisa que está somando fazer assim lembra da distributiva que é a volta disso muito bem vou colocar desse jeito vou separar os termos esse aqui ficou feio vou separar os termos que dependem de ômega separadamente mesma coisa para esse aqui para o ômega ômega não para W para W2 menos 2 o menos com menos cancela aqui fica somatório de J posso deixar só J assim para ficar subentendido que vai desde 1 até M pode ser? aí facilita a minha vida aqui só vou deixar o J aqui embaixo mas está subentendido que é desde 1 até M de 2 X 2 J esse aqui multiplicado por W2 e adivinha qual que é o próximo? mesma coisa somatória de J até M vou botar aqui até M de 2 X 3 J tudo isso ômega 3 ômega não W essa é a nossa derivada a primeira delas em relação a W0 tudo bem até aqui? sob controle? agora tem que fazer mais uma né? quantas a gente tem que fazer? só recapitulando o que nós estamos fazendo aqui para vocês não perderem o fio da meada o que nós estamos fazendo aqui? para achar os W especiais os W especiais os W especiais de treinamento são aqueles que minimizam a distância entre a função de adivinhação e o resultado da adivinhação o Y e a função de X certo? é essa distância que a gente definiu a distância quadrática a gente sabe que quando a derivada vetor é igual a zero é porque você está no ponto ótimo pode ser de mínimo pode ser de máximo nesse caso é mínimo tudo bem? e o que quer dizer isso aqui? quer dizer que todas essas derivadas parciais em relação a cada um dos parâmetros são iguais a zero ao mesmo tempo o ômega que satisfizer essas quatro equações ao mesmo tempo é o nosso ômega mágico aprendido que faz a mágica de ser o melhor ômega tudo bem? quem foi que falou que aprender era fácil? enfim é isso que nós estamos fazendo nós fizemos o primeiro nós fizemos esse já puf agora precisamos fazer esse, esse e esse tudo bem? então vamos fazer o próximo onde que eu parei aqui? onde que eu estava? tá agora a gente quer derivar a gente quer derivar a distância em relação ao outro parâmetro que é o ômega 1 o w1 e o que que é isso aqui? derivado em relação ao ômega 1 de somatório é a nossa distância de j ainda desde 1 até m de yj que são os valores de tempo de sobrevivência de cada pacientezinho menos a função de z só que a gente já discutiu isso a função de z nesse caso vai ser uma função de transferência identidade que dá o próprio z dá o próprio z e o z por sua vez é a resposta do integrador certo? então não vou nem usar mais z aqui vou sumir com isso e já colocar a resposta do integrador que é o ômega w transposto x tudo vetor esses dois tá? que é o resultado daquela integração nossa do primeiro round lá do neurônio muito bem se é w vezes x não a gente mudou a notação pra fazer esse aqui dar certo w é assim w0 até w3 x é assim x0 até x3 se eu fizer w transposto fica assim w0 até w3 que é uma coisa de uma linha quatro colunas certo? o x já tá é uma coisa de quatro linhas uma coluna você multiplicar uma coisa de uma linha e quatro colunas por uma de quatro colunas e uma linha dá o resultado final de uma linha por uma coluna que é um número é por isso que é w transposto vezes x tudo bem? tá certo a gente definiu pra dar certo isso aqui do primeiro jeito que eu fiz tava errado que tava batendo mas desse jeito tá certo vou apagar isso pra não ficar atrapalhando no meio da da explicação aqui da da luzinha bom voltando então esse é o resultado da integração dos sinais que vem da nossa sinapse e essa distância é o quadrado porque a gente definiu que esse é o jeito de isso quer dizer isso quer dizer bom e ruim pra gente a gente quer um aprendizado que minimiza a distância quadrática entre o predito e o real muito bem bom de novo a soma da derivada a derivada das somas é a soma da derivada então vamos lá vamos colocar pra fora essa soma aqui em m e aí eu vou derivar em relação a w1 esse monstrinho aqui menos w transposto x tudo isso o vetor mas eu parei de escrever que era vetor ao quadrado vou até botar um e agora vamos sair pro canto e fazer esse aqui separado certo esqueci de botar que esse aqui é um j esse aqui é um j são os inputs do senhor j são todos os inputs é um vetor dos inputs do senhor j isso aqui é a função que prediz quanto vai dar y e a gente quer diminuir o erro dessa função o erro quadrático a gente quer que fique mais próximo a gente quer achar os pesos que fazem essas coisas ficarem o mais próximo possível em geral tudo bem isso que é aprender bom vamos continuar aqui embaixo então eu vou separar aqui num cantinho e fazer de outra cor só um separado e aí depois a gente volta pra nossa soma a derivada em relação a w1 de yi menos eu vou colocar agora explícito vou abrir no nosso caso de n igual a 3 mas até aqui tava genérico não falava nada qual era o tamanho do vetor de input de entrada quantos sinapses tinha agora eu vou explicitar as nossas sinapses que é o w0 menos o x1j do senhorzinho j w1 menos o x2j do senhorzinho j w2 e assim vai menos x3j do w3 tudo isso ao quadrado e agora a gente tem que derivar isso aqui do mesmo jeito que a gente fez antes se você pensar que para w1 todos esses todos esse cara esse cara e esse cara são constantes concorda? então eu vou rearranjar isso aqui pra deixar isso mais claro para w1 eu posso fazer o seguinte vou colocar todo mundo que não tem nada a ver com w1 aqui num canto esse tem a ver com w1 então eu vou deixar ele pra eu vou jogar ele pra direita e vou puxar esse cara mais pra cá menos x2j w2 menos x3j w3 e finalmente eu só troquei esse de ordem eu só fiz isso aqui só botei esse cara no cantinho menos x1j w1 tudo isso ao quadrado e aí de novo pra ser malandro e não ter que ficar escrevendo tudo de novo eu vou chamar esse pedaço aqui de a não é o mesmo a de antes tá? eu só tô chamando de a por falta de originalidade mesmo em vez de ficar fazendo a, b, c, d, e, o, a, linha duas, linha chamar de a de novo mas não é o mesmo a, tá? é só um artifício pra eu não ter que ficar escrevendo tudo isso de novo e como é que fica se eu não escrever se eu não escrever tudo de novo? w1 vou até botar de outra cor a menos x1j w1 quadrado e a gente pode derivar em relação a w1 tudo bem? e como é que faz essa derivada? de novo nós vamos ter que apelar pra nossa amiga regra da cadeia lembra da regra da cadeia? você tem se eu chamar esse pedaço aqui quer chamar de outra letra? não gostou de psi aquela hora? quer chamar de psi dessa vez? não chama de psi dessa vez? pra ficar menos difícil menos difícil de escrever porque tava ficando garranchão aquilo lá vou chamar de psi psi vai ser isso só por um momento ops não é i é um só pra eu não ter que escrever tudo então derivar isso aqui é a mesma coisa que derivar psi ao quadrado certo? porque isso aqui eu acabei de é uma variável auxiliar eu só tô chamando de psi pra facilitar o meu entendimento do que eu tô fazendo mas não precisava de nada disso só que se você não fizer isso fica muito feio fica difícil se você chamar de uma variável alternativa psi e derivar em relação a psi vezes derivado de psi em relação a ômega 1 a w1 agora eu sei fazer derivada esse primeiro a gente já sabe de cor e salteado quanto que dá? hein? quanto que dá derivado de psi quadrado em relação a psi? 2 2 psi vezes agora a derivada desse monstrinho aqui esse monstrinho esse pedaço aqui derivado em relação a w1 quanto dá? a derivada em relação a w1 zero não tem w1 nenhum e w1 caiu 1 vezes fica menos x1 j você vê que é bem parecido com o outro né? não é igual mas é parecido porque dessa vez tem antes era só o ômega 0 vezes 1 agora tem o valor mesmo do tiozinho j aqui tudo bem? tá é tá agora a gente pode voltar pro nosso vou voltar o psi pro jeito que ele tava antes tá? era a cor vermelha então vou voltar pro vermelho então essa derivada que a gente tava fazendo nada mais é do que 2 vezes a menos x1 do tiozinho j vezes w1 vezes vou botar um menos aqui esse menos aqui vou botar aqui na frente vezes x1 j só que isso era uma das derivadinhas só, né? a gente saiu daqui era só essa derivada agora a gente tem que somar tem que somar sobre todos os j então vou voltar pro azul e somar esse monstrinho então a derivada de d em relação a w1 é a soma desse desde j indo desde 1 até m que são nossos m exemplos de menos 2 ixi agora tem que expandir esse a de novo o que valia a? valia yj menos w0 menos aí agora eu vou botar o que tem a ver com com xi de novo aqui nesse lugar então eu vou colocar desculpa que tem a ver com x1 de novo nós estamos falando do w1 esse cara é o w1 então o w1 está junto com x1 então eu vou botar aqui então esse é esse tá? e o a é esse aqui de cima e agora eu vou botar eles de volta aqui eu só troquei de ordem este pus ele pra direita e chamei todo esse monstrinho de a agora eu estou desfazendo isso e colocando na ordem de novo 1, 2, 3, 4, 5 não 1, 2, 3 vai só até o 3 0, 1, 2, 3 menos x2 do tiozinho j w2 menos x3 do tiozinho j w3 e aí acabou já tem todo mundo aqui né? vezes esse cara que eu estava esquecendo que é o x1 do tiozinho j que nem eu fiz da outra vez eu posso a soma a soma a ordem dos fatores não muda a soma no final então eu posso fazer o seguinte em vez de carregar essa soma na frente vou deixar todo mundo separado primeiro as coisas que não tem nada a ver com o w então fica menos 2 somatório de j de j que tem que tem a ver que tem a ver com o w zero agora dessa vez não é só somar o w zero porque tem esse cara que tem dependência j então fica menos 2 somatório j vai desde 1 até m de x 1 j mais como o w zero é sempre a mesma coisa vou colocar ele em evidência w zero tudo bem você está acompanhando já se perdeu faz tempo mais o próximo termo mesma coisa e assim a gente vai indo qual que é o próximo termo é o 1 então fica menos 2 somatório de j ainda desde 1 até m de x 1 j vezes x 1 j que é 1 j que fica como se fosse ao quadrado não vou deixar assim para ficar explícito que foi a distributiva que foi feita vezes o w 1 está percebendo o padrão é sempre a mesma coisa adivinha o que vem aqui menos 2 somatório de j ainda desde 1 até m adivinha o que vem aqui x já foi o 1 falta o 2 2j vezes x 1j todo mundo com ômega 2 e finalmente adivinha qual que é o último menos 2 somatório de j ainda desde 0 até m de x 3j x 1j fecha isso com ômega 3 essa é a nossa derivada monstruosa então a gente pode voltar aqui e checar mais um pronto mais um senhor você está de sacanagem que nós vamos fazer todos né não não vamos fazer todos preste atenção qual a diferença desse para esse num você fez para ômega 1 no outro você fez para ômega 2 e depois você vai fazer com ômega 3 é exatamente a mesma vai se você for fazer no braço no procedimento vai ser exatamente a mesma coisa só que toda vez que o 1 ficava para um lado vai ser o 2 e você vai mudando só os índices mas o procedimento é exatamente o mesmo percebe isso ou não percebe que é exatamente a mesma coisa se é exatamente a mesma coisa não precisa fazer os outros né eu posso só copiar e mudar os índices concorda ótimo porque aí eu já resolvo esse e esse de uma vez por todas estamos quase chegando lá senhores aguenta firme então cadê a minha final tá aqui eu podia facilitar a minha vida e chamar isso aqui de sei lá A esse aqui de P esse aqui de C esse aqui de D esse aqui de EF ABCDE certo? e aí ficaria uma continha isso aqui é tudo dado você sabe todos esses valores são os valores dos seus inputs por pior que seja essa continha é só fazer e dar um número no final que eu estou chamando de C de B de D então eu posso reduzir isso aqui a A vezes nada mais B vezes ômega 0 mais ABC vezes ômega 1 mais BCD vezes ômega 2 mais ABCD foi mais algum E porque tem que ir até o 3 E vezes ômega 3 isso aqui é a nossa derivada de D da nossa distância e esse D aqui não é o mesmo que esse D aqui não tá? foi só uma coincidência chamei de ABCD mas esse D é a nossa distância tá? não é a mesma coisa que esse aqui não pelo amor de Deus é só uma letra qualquer que eu botei aí só pra esconder esses monstrinhos horríveis aqui em relação a W1 eu podia fazer a mesma coisa em relação a W2 ia ficar igualzinho, né? só que agora eu vou chamar de ABCDE vou chamar de F vou fazer o seguinte vou fazer assim se eu fizer a mesma coisa mesma coisa que eu fiz até agora você assiste o vídeo em casa de novo e vai fazendo tudo que eu ia fazendo com 1 agora você faz com 2 exatamente a mesma coisa se eu fizer exatamente a mesma coisa eu vou chegar num negócio igualzinho só que em vez os números vão ser um pouco diferentes claro ABCDE vai ser um F um G um H um I e um J aqui que não é a mesma coisa vou pegar um exemplo pra você ver por exemplo o G o G o G é igualzinho a esse B aqui, né? por exemplo esse aqui o G é o análogo ao B deixa eu tirar esse negócio aqui é o análogo ao B é o cara que vai junto com o ômega zero só que só que como ele está sendo feito como a derivada foi feita em relação a W2 adivinha o que que vem aqui troca 1 por 2 é a mesmíssima coisa se você fizer em casa de novo você vai dizer a hora que você chega no terceiro que é o último você percebe que é a mesma coisa e você fala pô, eu fiquei fazendo isso o tempo todo mas eu já estou te contando que é a mesma coisa você não tem que fazer todos de novo basta fazer uma vez então eu vou simplesmente trocar aqui por 2 esse é um exemplo vou colocar aqui do lado porque eu quero colocar os outros embaixo vou colocar por exemplo por exemplo como analogia a B e aí troca por 2 só trocar por índice 2 no lugar do 1 mesma coisa eu posso fazer para o próximo em vez de eu fazer a derivada de D em relação a W3 vou fazer 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 a mesma coisa deriva para cá joga para lá joga para cá vai ficar a mesma coisa e eu vou chamar agora de IJK vamos botar K L M N O pronto tudo bem vai ser a mesma coisa quer pegar um exemplo qualquer vou pegar o exemplo do O por exemplo o O vai ser o análogo ao E cadê o E está aqui vou pegar esse cara aqui que é o cara que vai junto com o ômega 3 entendeu vamos pegar o análogo vamos ter que fazer tudo de novo não precisa fazer tudo de novo vamos pegar o O por exemplo o O vai ser igualzinho O é análogo ao E só muda índice para 3 pois estamos falando do ômega 3 a derivação é do ômega 3 tudo bem vamos reformular estamos falando da derivação em relação ao ômega 3 então você vem aqui e simplesmente troca onde era 1 aqui por 3 e pronto onde era 1 e você já tem o seu termo O da sua do seu sisteminha tudo bem ah e eu esqueci o zero né eu esqueci que também tinha o zero de ômega 0 que foi o primeiro de todos que a gente fez cadê o primeiro de todos que a gente fez em relação ao ômega 0 aqui ó esse foi o primeiro de todos que a gente fez né se eu pegar esse cara aqui eu vou eu vou chamar aqui mesmo tá se eu pegar aqui e falar aqui onde que a gente terminou no ômega 3 abcd fgh ij knno p esse seria o p esse seria o q r pqr s e t tudo pra não ter que tudo pra não ter que fazer tudo de novo e aí no final eu colocaria exatamente da mesma forma cadê eu devia ter colocado esse primeiro né porque ele veio primeiro mas tudo bem não muda o resultado é m o p q r s e t note que essas letras a b c d p que blá 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 que eu tô falando todas elas são números por mais feio que seja por exemplo o o é esse monstrinho aqui por mais feio que seja é uma somatória de coisas que você conhece entendeu isso aqui vai dar um número 321 sei lá maço que o cara fuma vezes sei lá quantidade de banheiros que tem na casa dele que isso é um tipo de variável socioeconômica meio xarope mas é verdade quantidade de banheiros que você tem na sua casa diz se é rico ou é pobre é mais ou menos porque rico tem bastante banheiro e pobre não tem enfim interessa isso aqui é uma variável socioeconômica qualquer então variável vezes a outra dá um número vezes o problema dá um número então esse o está determinado todas essas letras aqui desse sistema estão determinadas de alguma forma é só sair lá e calcular é só fazer um programinha e calcular e agora só falta a mágica de achar os w's que é o que a gente estava querendo desde o começo então é o último ato senhores aguenta firme está acabando muito bem tem esse sisteminha vou até copiar ele aqui em outro lugar ops tem esse sisteminha como é que eu aprendo então os meus ômega especiais com base nisso vou subir lá lá em cima tenho aqui o sisteminha como que eu aprendo meus ômegas com base nisso bom a gente sabe que o ômega estrela aquele ômega especial ele acontece justamente onde a sua distância é zero certo? onde o seu onde o seu gradiente é zero então os ômegas que você colocar aqui que fizerem esse lado virar zero são os ômegas especiais do melhor aprendizado possível para esse neurônio para adivinhar o tempo de vida das pessoas se eu imponho isso aqui igual a zero vamos botar então eu imponho isso igual a zero igual a zero igual a zero no ponto especial W estrela isso é zero eu tenho um sisteminha simples não sei se percebeu mas coloca em forma matricial isso aqui você tem uma matriz A, B, C, D, E, F de números por mais difícil que seja calcular isso são números A, B, C, D, E, F, G, H e... não errei errei ops, ops, ops de novo de novo são cinco por mais difícil que sejam esses números de calcular eles são números e no final você tem A, B, C, D, E F, G, H, I, J K, L, M, N, O P, Q, R, S, T tudo isso é igual a zero então eu posso pegar essa parte aqui e jogar pro outro lado da igualdade certo? no sistema então eu vou reformular isso aqui e fazer o seguinte esses caras aqui vão assumir vão ficar pra cá com um menos na frente menos, menos, menos menos igual não, não vou botar igual, igual aqui vou botar assim 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 W0 W1 W2 W3 lembra de álgebra linear? eu tenho basicamente aquele sistema escrito na forma matricial são números por pior que isso seja isso é números simples agora pra achar o ômega 3 o que eu faço? inverto a matriz e pronto, né? B posso fazer só assim só pra não escrever tudo de novo de B até T invertido a menos 1 vezes menos A até menos B é igual aos nossos super pesos você pega você pega inverte a matriz tem isso tem tudo acabou é assim que você a derivação é difícil mas a formulinha no final é ridiculamente fácil é só inverter essa matriz multiplicar por esses valores aqui e pronto você aprendeu os melhores pesos possíveis segundo o critério de distância quadrática se você inventar um outro critério do que quer dizer aprender pra você aí tem que derivar isso aqui tudo de novo e chegar em uma outra coisa mas a distância quadrática entre o que você adivinhou e o verdadeiro dado é um negócio amplamente utilizado é uma medida de aprendizado amplamente conhecida tudo bem? eu acho que por hoje é só olha deu a hora certinho por hoje é só vamos tirar dúvidas mas vamos tirar dúvidas a final